Lesões causadas por projéteis em animais silvestres no Distrito Federal. Relato de caso. Segundo a lei de crimes ambientais, caçar, perseguir, matar, apanhar espécies da fauna silvestre em rota migratória ou nativos sem autorização é proibido, sendo considerado um crime passível de pena. O grande problema do acidente balístico é que geralmente os alvos são alvos e um simples tiro destroça, na verdade, fratura ossos de grande importância tanto pra voo quanto pra sobrevida do animal. Então esses animais geralmente são amputados e os que não são amputados que às vezes deram sorte de não ter nada realmente muito fraturado são animais que começam com processos de caráter fisiológico por intoxicação por metal pesado por causa do material feito do projétil. Então assim, a gente tem muitos problemas, é um tratamento extremamente caro é extremamente estressante pro animal, porque a gente tem que fazer essa contenção, fazer esse manejo alguns animais tem que ser sedados pra poder fazer esse, tanto curativo quanto o controle desse metal pesado na corrente sanguínea e desses animais, os que não vieram a óbito, nenhum deles conseguiram ir pra soltura porque todos eles ficaram altamente dependentes de cuidar e cuidar dos humanos então esse é o grande problema do chuvinho Então além de ser um crime ambiental, a caça desses animais, o impacto é que cada espécie tem o seu papel ecológico no meio ambiente então, alguns deles tem como função o controle populacional de outras espécies outros são extensores de sementes e todo o fato de animais que eles são praticamente amassados de função A prática da caça esportiva amadora ou simplesmente por lazer é considerada um ato cruel que além de causar desequilíbrio ecológico, traz grande sofrimento aos animais sendo a consequência na maioria dos casos, o óbito é importante que sejam feitas propostas educativas para a conscientização da população e de políticas públicas a fim de minimizar esse impacto no meio ambiente